Ih, quebra-gerebra, quebra-gerebra, quebra-gereba, olha quebra-gereba Ih, quebra-gerebra, quebra-gerebra, quebra-gereba, olha quebra-gereba Anda dizendo por aí que se encontrar vai me pegar Você é muito esquecido, peraí, vou te lembrar Quando eu te vi na rua fui na sua direção Você com a cara de medo não conseguia nem falar Quer me pegar, quer me pegar, quebra-gereba Ih, quebra-gerebra, quebra-gereba, quebra-gereba, olha quebra-gereba Ih, quebra-gereba, 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 olha quebra-gereba De tanto falar de mim a sua língua já cresceu E você não aprendeu pode deixar, vou te ensinar Frente a frente cara a cara não vai ter como correr Venha de faca ou de navalha que você vai aprender Ih, quebra-gereba, 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 olha quebra-gereba Ih, quebra-gereba, 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 olha quebra-gereba Ih, mitão de YouTube que comprou corda vermelha e colocou na sua cintura Pra falar que é capoeira Ih, quebra-gereba, 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 olha quebra-gereba Ih, quebra-gereba, 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 olha quebra-gereba Olha quebra-gereba, quebra-gereba, quebra-gereba Obrigado.